Boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Bem-vindos. Vamos aprender sobre relevância da omissão. Conceito, né? Gente, quando a gente fala de relevância da omissão, a gente vai falar dos crimes omissivos impróprios. Por quê? Porque os crimes omissivos... Vamos voltar, né? Antes do conceito, pra deixar bem claro, né? Os crimes omissivos, eles se dividem, né? Os crimes omissivos, eles se dividem em crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos próprios, eu vou fazer uma diferença, fique tranquilo, tem um quadro que traz essa diferença. Mas eu vou deixar bem claro pra vocês que os crimes omissivos próprios é um dever geral. É um dever geral. Normalmente, qualquer pessoa pode responder. E detalhe, nos crimes omissivos próprios, a omissão é descrita como crime. Por exemplo, vou dar um exemplo. Omissão de socorro. Deixar de prestar socorro quando podia fazer, tá, 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 aquilo lá. A lei descreve a omissão e descreve a sua penalização. Isso é omissivo próprio. Qualquer pessoa pode praticar o crime de omissão de socorro. Agora eu pergunto, é possível matar por omissão? É possível matar por omissão? Aí você vai falar assim, peraí professor, vou lá no artigo 121. Não, professor, tem omissão de socorro com resultado morte. É, mas não é homicídio, eu tô falando crime de homicídio. É, homicídio é homicídio, homicídio é homicídio exato, gente. É possível na modalidade de omissão imprópria. Aqui existe um dever. Existe a figura do garantidor. Aqui o sujeito para um dever legal, para uma situação, alguma coisa nesse sentido, ele tem o dever de impedir o resultado. E é bacana por quê? É bacana, bom dia, bom dia pessoal. E é bacana porque, de certa forma, você vai focar no garantidor. Na omissão imprópria é isso. A aula de hoje é sobre a omissão imprópria. É você entender quem é esse garantidor. E quais são as situações que acabam surgindo a responsabilidade penal pela omissão. Conceito, né gente? Então vamos lá. A matéria, então, ela se encontra o quê? Disciplinada no artigo 13, parágrafo 2º. Lá diz, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado final. Aqui é interessante, por quê? Porque aqui nós estamos falando dos crimes omissivos impróprios. Só que eu vou dar uma dica importante para o concurso. Os crimes omissivos impróprios é uma expressão já batida, tá? É uma expressão que, quando o examinador cobra, ele está sendo muito bonzinho com você. Porque, normalmente, eles gostam de cobrar o que são crimes espúrios. Ou o que são crimes comissivos por omissão. Então, comissivos por omissão está na modinha, tá? Comissivos por omissão é a mesma coisa que crimes omissivos impróprios. É o que nós estamos estudando. Então, ou seja, são as pessoas responsabilizadas pela sua omissão em razão do quê? Em razão de um dever. Ele é o garantidor, ele tem que evitar o resultado final. É como se ele tivesse um... É, um dever mesmo. É uma coisa que ele tem que fazer e ele não faz. Ele não faz. A lei fala, faça, meu amigo. Ele não faz. Então, ele responde pelo resultado final naturalístico. E aí, você vai falar assim, tá, professor. Me ensina melhor. Vamos lá. Prova 2014, defensor público no Mato Grosso do Sul. Na alternativa B, trazer a seguinte situação. É para dizer a afirmativa correta. Os crimes comissivos por omissão, ou seja, omissão imprópria, são aqueles em que o agente deixa de fazer o que estava obrigado. Por isso, acaba produzindo um resultado perfeito, correta. E isso são os crimes omissivos impróprios. Comissivos por omissão. Lembra que eu falei para vocês? Comissivos por omissão. Está na modinha. Está caindo mais nessa nomenclatura. Então, não vamos errar. Aí, você vai falar assim, tá legal, professor. Então, o que significa crime omissivo impróprio? Qual é as características dele? Primeiro. Uma inação do agente, ou seja, um não fazer. A gente não pratica algo que ele deveria praticar. Mas, para ele não poder fazer, é porque ele poderia agir e ele teria o dever jurídico de agir. Vamos lá. Um exemplo muito comum que acontece, que nem aconteceu no Rio de Janeiro. Um exemplo trágico que aconteceu no Rio de Janeiro. Ano novo. O médico plantonista... Chega a criança baleada. Cadê o médico plantonista responsável para fazer a cirurgia da retirada da bala? Faltou. Ele faltou. Aí, o delegado foi, jogou ele como homicídio, porque a criança faleceu. Aí, responsabilizou ele como homicídio, pá, 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 aquela coisa toda. Pergunta. O delegado, Gil, correto? Tem indiciado ele por homicídio? O seu sangue vai ferver e vai falar, claro, professor. O médico, pô, ele tinha que estar lá, professor, e ele não estava. Detalhe. Vamos olhar os requisitos da omissão imprópria? Vamos lá? Vamos olhar? Teve um não fazer? A gente, sim. Ele não foi no hospital quando ele deveria ter ido, no plantão dele. Tinha o dever jurídico? Sim, pô, ele era funcionário público. Ele tinha o dever de estar lá. Mas, espera aí, ele poderia ter agido? Não. Ele não poderia ter agido, porque ele não estava no local. Então, ele não... Olá, meus amigos. Gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso completasso da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br, que você pode ter absoluta certeza. É o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completasso, super atualizado e competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá, concurso, no mundo do concurso, no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Está certo, meus amigos? Ah, detalhe, você quer o material de apoio, você quer o PDF dessa videoaula? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Está certo, meus amigos, espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.